Música Dando sequência a esta prova, Estoril número 1 Sofia Ferck será hoje o Santos por Brasília Nos mostra o S&S Vertical, ela tem o número 29 na prova Lidera a prova, Copenhagen e Joales Andrade Segundo posto para Lívia Décio, Kali Terceiro para Tiffany B Paulo Amorim Quarta posição ainda de Eduardo Sintra Santos, filho do Trial, gol Quinto posto de Lídia Dornelas Cantar a G Sexta posição, Luisa Leão e Lancelot Cinquenta e oito segundos e quarenta e oito centésimos Boa passagem sem faltas para Sofia Ferck Sarujo Santos Assume a quarta posição na prova, S&S Vertical